Tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou o Francisco Gisei e no vídeo de hoje eu vou falar com você sobre a nova promoção aí da Elma Chips, a promoção dos Tazos Pac-Man, tá? Então fica comigo até o final do vídeo porque eu vou falar pelo menos o que eu sei, né? Até agora sobre essa promoção do Pac-Man e dos Tazos Pac-Man nas embalagens de Elma Chips, de alguns produtos Elma Chips. Então fica comigo até o final do vídeo pra você conferir. Inclusive eu vou mostrar o Tazo que veio na embalagem, vou falar sobre como é o material, o tamanho, os modelos e tudo mais. Então é bem interessante esse vídeo mesmo e eu quero que você fique até o final do vídeo pra você não perder nenhum conteúdo de hoje, tá bom? Mas antes eu quero convidar você que não é inscrito ou inscrito aqui no canal a já clicar no botão e inscrever-se aqui embaixo, ativar o sininho pra não perder nenhuma novidade do canal em primeira mão e claro, já deixar o seu joinha nesse vídeo pra você acompanhar mais novidades do canal, você tem que ativar o sininho, tá bom? E igual eu falei, deixa o seu joinha nesse vídeo se você gostar, se você não gostar você pode dar o seu dislike, afinal eu quero saber a sua opinião também. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com sua família e seus amigos nas redes sociais, tá bom? Muito obrigado, vamos lá, chega de enrolação, vamos ao vídeo que é o que interessa, tá bom? Gente, primeiro, já tem o... aqui a linha da Elma Chips, né? Leis, tá? Do Tazo, aquela promoção aí que vem o Tazo do Pac-Man, tá? Se não me engano é comemorativo de 40 anos do Pac-Man, não sei se isso é real, mas sei que vem o Tazo dentro, tá? Pode vir o Tazo dentro. E olha, eu tava procurando esse aqui que eu adorei do Sua Sabe, a minha mãe encontrou aqui, ó. Eu não tava vendo aqui no meio disso tudo aqui, ó, não tava vendo. E a minha mãe acabou achando, ó. Só que é a versão pequenininha, né? Deixa eu ver, deixa eu pegar isso aqui. Ó, pequena, mas tá aí. Ou seja, eu moro no interior de Minas, já tem o Asabi e esse outro, tá bom? Bem, eu tinha falado já sobre essa nova promoção, tá? De Tazo, é, Pac-Man, se não me engano são, é, Tazo Pac-Man, não tem um nome específico que eu saiba, né? Porque na embalagem vem escrito compra e ganha em Tazo de Pac-Man. E é uma promoção bem interessante, só que assim, na minha opinião, que eu já acompanhei... Na verdade, aqui em casa a gente acompanha promoções, né? Desde quando a gente era criança, né? Eu e meus irmãos, a nossa mãe sempre comprou pra gente. É, tanto salgadinho, quanto promoção de refrigerante. Que um dia eu vou falar sobre a promoção também da Copa, tá? É, onde o meu irmão ganhou um prêmio incrível da Coca-Cola, tá bom? Então eu vou falar isso em outro vídeo, tá bom? Mas o vídeo de hoje é sobre Tazos, então eu vou falar sobre esse Tazo específico do Pac-Man. Então a gente sempre acompanhou promoções desde criança. E principalmente de Tazos. O meu irmão mais velho mesmo tinha vários Tazos, colecionava vários Tazos. Eu mesmo tinha, o meu outro irmão também tinha. A gente colecionou desde Tazos de papel, plástico, Tazos de chiclete, se não me engano. Tazos de metal, que a própria é uma chips no Brasil, né? A PepsiCo, na verdade, lançou... PepsiCo, desculpa aí, não sei a pronúncia correta. Lançou uma série de Tazos metálicos. Tanto do Yu-Gi-Oh! Antigamente, com alguém aí que for mais ou menos da minha idade, ou um pouco mais velho talvez. Vai lembrar também. Tazos do Bob Esponja, também metálicos. E inúmeros Tazos, tá? Inúmeras promoções da... É uma chips da PepsiCo no Brasil. A gente acompanhou, a gente tem vários brindes ainda até hoje. A gente coleciona e alguns até guardados ainda, tá? Mas hoje especificamente pra falar aí sobre os Tazos de Pac-Man. Tá aí, ó. Nessa embalagem que você consegue ver. Aqui já tá, né? Eu já abri. Eu adoro também essa batatinha aqui, que ela é... Esse creme azedo, né? Sour Cream. Sour Cream. Desculpa a pronúncia também, que eu não sei qual sabor é certo. Como pronuncia o nome do sabor corretamente. Mas tá aí, ó. A embalagem é essa. E pra você aí... É... Porque assim, diz na embalagem, né? Diz na embalagem, já fica um alerta pra você, se você ler aqui. Depois eu acho que eu vou colocar aí pra você ler detalhadamente. Ó. Devido à inserção automatizada, a embalagem pode conter ou... Ou melhor, pode não conter ou conter mais que um... Mais do que um brinde, tá? Para mais informações, aí tem um telefone pra você ligar. Guarde a embalagem para eventuais consultas. Ou seja, infelizmente pode acontecer, como já aconteceu várias vezes no meu irmão mesmo, quando a gente era bem pequeno. O meu irmão mais velho, ele... O dele não... Acho que não era salgadinho dessa marca, tá? Era de outra empresa, de outra marca. O dele não veio. Se não me engano, veio com a faixa, com essa faixa aqui que falava que vinha um brinde. E acabou não vindo o brinde. E o outro que não tinha faixinha aqui, falava que vinha um brinde. Acabava não... Não tinha faixa e acabava vindo o brinde. Só que nesse caso aqui, você tem que procurar, tá? O que tem essa faixa... Deixa eu só mostrar direito. Essa faixinha roxa aqui, tá? Então, você deve procurar se a embalagem tem essa faixinha roxa, tá? Pra você saber se ela faz parte da promoção ou se não. Se você pegar a embalagem que não tem a faixinha roxa aqui, essa fita, tá? Aí é bem provável que não é já a embalagem participante da promoção. Aí sim você tá sabendo que você pode não tá participando da chance de ter o TASO dentro. Se você pegar a embalagem tem essa faixa roxa, essa fitinha roxa aqui. Agora você pegando a embalagem que tem a fitinha roxa, se não vier TASO, tá? Se não vier o brinde aqui dentro. Eu recomendo você entrar em contato com o telefone que tá aqui nesse pedacinho aqui. Que eu vou mostrar a imagem pra você aí na tela, tá? Detalhado. Você vai pegar, vai entrar em contato com a nota fiscal em mãos, tá? Do produto desse, do pacote que você comprou que veio a faixa. E você vai informar todos os detalhes, código de barras, tudo mais. E falar que não veio com o brinde. E lá eu acredito que eles vão abrir um chamado, alguma coisa assim do gênero. Mas não sei se vão resolver o problema aí da falta do brinde, tá? Não sei, vai depender, não sei. Mas é bom você entrar em contato caso você não tenha recebido aí o brinde, tá? Então guarda a embalagem com a fitinha, ainda não destaca. Ou se você tirou aqui uma parte ou outra, deixa pelo menos outra colada. Ou sei lá, guarda a embalagem original com a faixa. Sem a faixa não adianta, tá? E guarda a nota fiscal pra você entrar em contato. É mais fácil pra você entrar em contato tendo a embalagem tudo certo nas mãos, tá? E outra coisa também referente aí à promoção. Que, se não me engano, ainda não sei, que ainda não testei e não abri ainda o Tazo mesmo, tá? Na embalagem original. Mas vem um código pra você participar. Tem até um QR Code aqui, um QR Code. Pra você jogar, tá? Se não me engano, online. Tem um joguinho pra você jogar lá. Escaneio para jogar, né? Aí, no caso... Dá pra ver aqui melhor. Aí, no caso, você tem um código atrás dos Tazos, tá? Se não me engano, são 40 modelos de Tazos diferentes, ó. Aí, tem um código atrás pra você jogar online. E tem um ranking lá, posicionamento. Só que eu, assim, eu gosto de jogos e tudo mais. Mas eu, no meu ver, eu acho que seria muito mais interessante essa promoção se ela fosse extra premiável. O que seria isso? Além do brinde aqui do Tazo, você concorrer também em alguma coisa. Ou, sei lá, nesse código você participar de algum sorteio. Algum tipo de extra promoção. Tipo, tem o Tazo em si, que é um brinde. E você participar de algum sorteio. Seria bem interessante. Em vários países, atualmente, tá tendo promoções do tipo. Não sei se a própria... É uma chips, a Pepsi, a Leys. Sei lá, a marca de fora aí que representa, né? Que representa ela, né? Fora do país. Não sei se tá fazendo algum tipo de promoção do gênero. Mas seria bem interessante se ocorresse isso de premiar, além disso, uma promoção, assim, pra sorteio. Sei lá, algum concurso, alguma coisa do gênero também. Outra coisa é referente à embalagem. Que eu só achei essa embalagem aqui na minha cidade, tá? Que é uma cidade do interior. Ainda tá começando essa promoção. E eu acredito que vão aparecer novos sabores, né? Que tenham o Tazo, tá? Mas eu só encontrei esse sabor, né? Aqui na minha cidade, tá bom? E, né? Eu queria que fosse também, assim... Igual eu falei, tivesse uma promoção extra e que fosse embalagem de outros sabores também. Porque ainda não tem. Mas isso deve ser questão só da minha cidade mesmo, que é a cidade do interior. Aí talvez não vieram todos os sabores. Só tem dessa batatinha mesmo, né? Que a gente achou aqui. Mas, então, é isso. Se você quer saber, eu vou... Ah, vou mostrar o Tazo, né? Senão não adianta. Bem, e o Tazo tá aqui, ó. Tá vendo? Ó, o Tazo tá aqui. Opa. Ó. Tá na embalagem ainda. Pera aí. Ó, tá na embalagem, né? Ó, o Tazo aí. É... Eu ainda não tirei da embalagem, que eu quero depois fazer um vídeo, talvez mostrando, não sei. Aí, daí, ó. Aqui embaixo tem um código. Tá embaixo dessa partezinha vermelha aqui. Tem um código promocional. Vê se eu consigo mostrar. Sem mostrar o código, né? Senão não vai, né? Ó, lá, ó. Ali. Meu celular não tem autofoco frontal. Ó, lá. Tá vendo? Aqui embaixo, onde tá a minha unha, tem um código promocional, ó. Aqui. Tá vendo aqui? Tem um código que você vai colocar lá no site pra você jogar. E uma dúvida que todo mundo tem é... Qual o material é feito esse Tazo, tá? Eu fiquei em dúvida se seria tipo aquele cartonado, né? Tipo um papel, assim, mais... Um papel cartão. Mas eu acho que é plástico, tá? É material plástico, ó. Dá pra ver aqui. E o tamanho, gente. A espessura, o tamanho. É o mesmo dos Tazos antigos, tá? Tá bom? É o mesmo tamanho dos Tazos antigos, tá bom? Então, quem tinha essa dúvida aí, tá esclarecido hoje, tá? E é isso. Então, se você gostou desse vídeo. Se você quer que eu fale mais alguma coisa referente aí. Se você ficou em dúvida referente aos Tazos. Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. Deixe seu joinha nesse vídeo. E também, se você quiser saber aí sobre o novo sabor de Doritos Wasabi. Tá aqui no iCard, ó. Nesse iCard aqui, ó. Que abriu. Vê lá que tem também um outro vídeo. Que também eu acho que vou deixar no iCard aqui. Do comercial do novo sabor de Doritos Wasabi. Tá bom? Gente, então é isso. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Se possível, compartilhe esse vídeo com toda a sua família e seus amigos nas redes sociais. Deixe seu joinha nesse vídeo. Se você não é inscrito, é inscrito aqui no canal. Clica no botão inscreva-se. Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo no canal. E também me segue no Instagram. Tá aqui na descrição. Eu acho que vai tá aqui no vídeo. Não sei. Mas vai tá aí na sua tela, tá bom? E na descrição tá também. Então chega de enrolação. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Abraços e tchau. Fiquemos todos com Deus. Abraços e tchau. Assista a mais esses vídeos e inscreva-se. E aí